Limpa os rins, o fígado e os pulmões. Elimina bactérias e toxinas. A pera fornece nutrientes importantes para a saúde, como vitaminas A, E, C, fibras, potássio, magnésio e cálcio. Além disso, as peras ajudam a ter cabelos saudáveis, hidratados e brilhantes. As peras, especialmente as maduras, contém um álcool de açúcar natural chamado sorbitol, que nutre as raízes e o couro cabeludo. Para esta receita, precisaremos de duas peras. Vamos cortá-las para que fique mais fácil processá-las. Agora vamos cortar uma cenoura em pedaços menores, que ajudarão no processamento no liquidificador. A cenoura é uma raiz que traz benefícios para a saúde, como prevenir o envelhecimento, o câncer, proteger a visão e manter o bronzeado. É conhecida por conter uma grande quantidade de vitaminas. Vamos usar uma maçã verde. A maçã é rica em pectina, uma substância que pode ajudar a melhorar os sintomas diários, além de ser um aliado da saúde intestinal. A fruta também possui efeito antioxidante no combate a doenças relacionadas à digestão. Usaremos uma laranja, que aumenta a imunidade e reduz os riscos de doenças crônicas. A laranja é conhecida sobretudo por ser rica em vitamina C, mas também é uma fonte de compostos essenciais para a nutrição humana. É rica em fibras, vitaminas, flavonoides e beta-caroteno, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a combater o colesterol ruim, protegem contra doenças cardiovasculares e fortalecem o sistema imunológico. Por último, adicionamos gengibre, um poderoso antioxidante e anti-inflamatório, que ajuda a combater a inflamação do estômago, prevenindo e auxiliando no tratamento de gastrite e úlceras. O gengibre tem ação anti-inflamatória, antioxidante, digestiva e termogênica, auxiliando no emagrecimento, tratando a acidez, náuseas e resfriados, além de aliviar cólicas, dores musculares e combater infecções. Por fim, adicionamos 200 mililitros de água. Misture todos os ingredientes por 2 minutos ou até que tudo esteja bem triturado. Agora você só precisa colocá-lo em um copo e beber esse suco todos os dias. Este suco ajudará a limpar os rins, o fígado e os pulmões, além de auxiliar em problemas digestivos e inflamações no nosso corpo. Este suco nutritivo ajuda a limpar rins, fígado e pulmões, além de combater inflamações e melhorar a digestão. Com ingredientes como pera, cenoura, maçã verde, laranja e gengibre, ele fortalece a imunidade e traz benefícios para a pele e cabelos. Beba diariamente e desfrute de um organismo mais saudável. E nossa receita está pronta! Agradeço por ter chegado até aqui. Isso é um sinal de que você gostou da nossa receita. Em nossa página de aprendizado para cozinhar, estamos cheios de receitas e dicas como esta. Eu recomendo que você a faça em casa. Claro, não esqueça de nos contar como ficou. Até o próximo vídeo. Tchau!